Olá crianças, olá bebês, olá família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Celi do B2AB. Hoje eu vim aqui com uma nova proposta de atividade bem bacana para fazer com vocês. Vamos construir um jogo Passa a Bola com Garrafa Pets. Qual é o objetivo dessa nossa atividade de hoje? Incentivar a autonomia, a coordenação motora, a atenção e a criatividade. Também está baseado no campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. Vamos começar? Para essa atividade de hoje vamos utilizar o que para construir o nosso jogo? Duas garrafas Pets, tesouras, bolinhas de gude ou pode ser bolinhas de papel também que dá certo. Uma fita adesiva colorida para finalizar o nosso jogo. Então vamos começar. Primeiro vamos cortar a garrafa, essa parte de cima. Vamos utilizar essa parte também da garrafa. A professora vai cortar o nosso jogo para acertar. Aqui está. E o fundo da garrafa que vamos utilizar também para não parar as bolinhas quando caírem. E aqui está. Nós vamos utilizar essa parte do fundo da garrafa. Ok, crianças? Agora o que vamos fazer? Vamos montar os nossos jogos. Primeiro vamos pegar as bolinhas e jogar aqui. Com essa parte vamos colocar para baixo. Olha só. E encaixar. Olha só aqui. E vamos colocar o fundo. Onde as bolinhas não vão passar. Para finalizar, vamos utilizar a nossa fita adesiva ou durex colorido. E aqui está o nosso jogo pronto. Olha só. E aqui vocês vão tentar encaixar a bolinha para passar para o outro lado. As crianças vão gostar muito desse momento. Tentar encaixar. Olha, a professora conseguiu. Olha só. A bolinha tem que cair aqui nessa parte do fundo. Olha. E as outras vocês vão tentar passar para esse lado. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. E constroem em casa com seus familiares. Façam e mandem para o professor. Ok? Envie esse momento. Um beijo e até o próximo vídeo. Claro. Um beijo e até o próximo vídeo.